Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início a correção das atividades do capítulo 9 Sistema Respiratório, a chave do equilíbrio Já vamos na página 153 com o Investigue O encéfalo humano é uma das áreas do corpo que apresenta a maior irrigação sanguínea Esse fato está relacionado às suas células necessitarem de grande quantidade de energia Que relação pode existir entre o grande volume de sangue e a produção de energia nas células do encéfalo? Acontece galera, que a circulação sanguínea transporta glicose e gás oxigênios Que são necessários para a produção de energia das células do encéfalo Assim como qualquer outra célula do nosso corpo, tá bom? Então, quanto maior o volume de sangue passando pela região do encéfalo Maior será a quantidade de energia produzida por essa região, tá bom? O outro em Investigue, da página 155 O hélio equivale ao segundo elemento químico mais abundante no universo Tornando-se inferior apenas ao hidrogênio Trata-se de um gás encontrado em 20% da matéria das estrelas Mas na atmosfera terrestre encontra-se apenas traços Provenientes da desintegração de alguns elementos, tá bom? Pode ser usado para o enchimento de balões E como líquido de refrigerador de materiais supercondutores Algumas pessoas costumam brincar de ingerir o gás hélio presente em bexigas de festa E notam uma alteração na voz Por que ingerir o gás hélio deixa a voz engraçada? Galera, o hélio é sete vezes mais leve do que o ar que nós respiramos Então, quando a gente ingere Ele faz com que a voz humana se propague de forma mais rápida E aí, quando aumentamos a velocidade do som Elevamos, consequentemente, a sua frequência Que é o número de ondas sonoras formadas por segundo Tá bom? Então, a voz fica mais rápida Aumentando a frequência A voz tende a se tornar mais aguda E a soar bem estrindente Parecida ali com a voz do Pato Donald Beleza? Exercite sua memória na página 156 Em 2007 O ator Paulo Outran faleceu em São Paulo Vítima de complicações decorrentes de um câncer de pulmão Provavelmente em função de ter sido formante por muitos anos Ele próprio queria que fosse divulgado esse fato Para alertar que o cigarro pode provocar câncer Considerando que o pulmão faz parte do sistema respiratório Assinale a alternativa correta E a alternativa correta E a alternativa correta É que os alvéolos pulmonares São pequenas bolsas revestidas por capilares sanguíneos Responsáveis pelas trocas gasosas Letra D Beleza? Exercite sua memória Ainda na página 157 Leia atentamente o texto a seguir Respirar é uma ação automática Nós respiramos enquanto estamos acordados ou dormindo Sem que para isso tenhamos que fazer qualquer esforço consciente Podemos variar o ritmo da respiração Como em geral acontece quando paramos para pensar sobre isso E podemos conscientemente respirar mais profundamente O que não podemos fazer é parar de respirar por mais de um minuto Se a respiração é contida por muito tempo Nosso encéfalo assume o controle Enviando automaticamente impulsos nervosos ao diafragma E aos músculos intercostais Instruindo-os a contraírem O ritmo e a profundidade da respiração Também são controlados quimicamente Durante o esforço Os músculos aumentam a produção de gás carbônico Que começa a se acumular no sangue O centro respiratório do bulbo Detecta esse aumento e acelera o ritmo E a profundidade dos movimentos respiratórios De maneira a eliminar o excesso indesejável de gás carbônico Através dos pulmões Sobre esse texto, responda Por que respiramos diferentemente quando estamos dormindo E quando estamos correndo? É importante perceber que quando estamos dormindo A nossa atividade fisiológica é menor Logo, o nosso corpo vai produzir menos gás carbônico E assim o movimento respiratório será mais lento Beleza? B Qual é o principal mecanismo que o nosso corpo usa Para informar a necessidade de mudar o ritmo respiratório? O principal mecanismo é o gás carbônico Pois o gás carbônico, quando está alto no sangue É detectado pelo bulbo E assim o bulbo começa a coordenar o ritmo respiratório Vai estimular os movimentos de inspiração e expiração E assim vai eliminar o máximo possível de gás carbônico E absorver o máximo possível de oxigênio Beleza? Ciência Prática, página 163, exercício 1 O sistema respiratório possui como função principal Permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo E a saída de gás carbônico A respeito desse sistema Marque a alternativa que indica corretamente O nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir Perceba que 1 é a traqueia 2 os brônquios E 3 os alvéolos pulmonares Então letra E 2 sabemos que o ato de respirar é composto dos movimentos de inspiração e de expiração Que coordenam a entrada e a saída de ar das vias respiratórias Marque a alternativa que indica corretamente o que acontece com os músculos intercostais E com o diafragma no momento da inspiração É importante observar que os músculos intercostais e o diafragma se contraem 3 os pulmões são órgãos esponjosos formados por milhões de alvéolos pulmonares Que são os locais onde ocorre o processo de hematose Lembrando que hematose é a troca de gases Esse órgão é revestido por uma membrana Que recebe o nome de pleura Então a pleura é uma membrana que vai envolver o pulmão protegendo 4 a função do nariz não é simplesmente a entrada e saída do ar O nariz também tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar E assim as impurezas, parte delas ficam retidas nos pelos do nariz Beleza? Por isso que é importante sempre respirar pelo nariz E evitar o máximo possível respirar pela boca 5. Nos Jogos Olímpicos de Inverno nos Estados Unidos da América Uma das atletas foi eliminada no exame antidópio Porque embora não houvesse vestígio de qualquer substância estranha em seu organismo Ela apresentava uma taxa de hemácias e de hemoglobina Muito mais alta do que as médias para atletas do sexo feminino com a sua idade O Comitê Olímpico considerou imprópria a participação nos jogos Porque com uma maior taxa de hemácias Iria permitir uma maior oxigenação do sangue E assim ela terá uma maior capacidade de produção de energia E assim ela consegue levar vantagem quando comparado com outros atletas Beleza? 6. No esquema a seguir, o aparelho respiratório humano está sendo representado E nele são localizadas suas principais estruturas Tais como vias aéreas superiores, traqueia, broncos, bronquilos, bronquilos terminais e sacos alveolares Que se encontram os numerados Sobre este desenho são três afirmativos Afirmativa 1 Em 4, o ar passa em direção aos pulmões após ter sido aquecido em 1 Em 6, o oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos Sendo fenômeno conhecido como hematose E afirmativa 3 Em 8, o gás carbônico proveniente do sangue passa para o ar Então, 1 e 3 estão corretas Em 6, o oxigênio do ar penetra nos vasos sanguíneos? Não Ali é a parte inicial Onde o oxigênio entra nos vasos sanguíneos é no número 8 Que é a parte final dos alvéolos pulmonares Tá bom? Então somente 1 e 3 estão corretas 7, a sequência das estruturas do sistema respiratório pulmonar é Fossos nasais, farins, larins, traqueia e bronquios Após os bronquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares Tá bom? 8, a imagem a seguir mostra um alvéolo e as trocas gasosas que nele ocorrem Que é a hematose, que é a troca de gases Observe atentamente a figura e marque a alternativa correta Observando a alternativa correta O número 1, ele indica a entrada de oxigênio nos capilares Pois o gás está saindo dos alvéolos e entrando para o terceiro sanguíneo E em 2, vai ser a saída de gás carbônico do sangue Tá? Indo para os alvéolos Que vai ser eliminado pelo trato respiratório Beleza? 9, a figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório Observe e marque a alternativa que indica corretamente o nome Dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem Perceba que a figura, ela representa os alvéolos pulmonares Que é o local onde ocorre o processo de hematose Que é a passagem do gás carbônico Para o ambiente Que vai ser eliminado ali pelo sistema respiratório E a entrada do oxigênio Que entrou pelo nosso sistema respiratório Passa para o sangue Então a letra C 10, assinada alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo A estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo É a faringe Que é justamente nessa região que se encontra a epiglote Beleza? Que é uma válvula Que não permite a passagem do alimento para o trato respiratório do indivíduo Beleza? Qualquer dúvida Fale a um grupo para que eu possa auxiliar você na sua dúvida Beleza? Um abraço galera Tchau, tchau Tchau